A CIDADE NO BRASIL É FALSO Se jogar outra lua em mim, eu vou ficar irritado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dê meu respeito, Stark Quando eu encerrar, metade da humanidade ainda estará viva CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL